Já pintou o verão, calor no coração, é primavera, te amo! Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal em ritmo de primavera-verão. Sim, a maravilhosa estação, a estação florida, aquela estação colorida. Já está aí que é a primavera, eu acho que começou tem uma semana, vai fazer uma semana? E o que já está dando espaço são as novas tendências aí de primavera-verão nas vitrines. As grandes magazines estão deixando aquelas promoções da estação passada um pouquinho de lado e as vitrines já estão devidamente decoradas e arrumadas para a entrada aí dessa nova estação da primavera. Então no vídeo de hoje eu separei para vocês 6 grandes tendências que vão estar com tudo aí, que vocês vão ver bastante nas lojas. Antes que vocês perguntem, o batom que eu estou usando é o batom mulher da Mariane Saad. Eu resolvi colocar ele, que é um tom de vermelho, para combinar com as minhas unhas. Raramente eu estou de unha vermelha, então eu quis fazer essa bobagemzinha. Se você gosta desse tipo de vídeo, vídeo de tendência, vídeo de moda e não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e marca no sininho também, que assim todas as vezes que entrar um vídeo novo você vai receber a notificação em primeira mão. Começando então com as nossas tendências, eu vou falar para vocês de estampas. E as duas estampas que vão estar assim super em altas, não. Não é o florido, ou melhor, talvez também o florido, né? Afinal de contas ele sempre está aí. Mas uma delas é uma estampa bem atemporal, que é o poá. Sabe aquela bola, que é a bolinha branca com tecido preto? Ou então o tecido branco com a bolinha preta? Só que dessa vez está vindo em grandes proporções, então as bolinhas estão bem grandes. São famosas bolonas. E não apenas no branco e preto, mas também aí na versatilidade das cores. Uma outra estampa que também vai estar super em alta são as listras. E você vai conseguir encontrar aí looks completo com listras, mas na parte de cima com listras horizontais, na parte de baixo com listras verticais, e até mesmo a mesma peça com mix aí das listras. E também é óbvio que vocês vão conseguir encontrar aí, para quem já é um pouco mais avançadinha no mundo da moda, looks com listras e poá. Então assim, tem para todos os gostos, basta você encontrar o seco. Saindo das estampas e indo para as cores, a gente vai ter aí os tons pastel, que vão estar super em alta. Sabe aquele tom que a gente fala que é um tom mais sereno, que é aquele tom bebê, que é aquela coisinha mais meiga? São exatamente esses tons. Normalmente a gente costuma pensar assim, ah, primavera, verão é uma coisa super colorida, uma coisa, né, aquela, um jogo de cores. E dessa vez, o que vai dar espaço aí nas vitrines e também, quem sabe, nas suas gavetas, são aqueles tons mais calmos. Aquele azul clarinho, aquele rosa clarinho. Mas em contrapartida, se você é adepta de uma cor um pouco mais forte, o amarelo vem com tudo. Eu mesmo não sou muito chegada no tom amarelo, aquele amarelo mais vibrante, mas eu vou me jogar no mostarda, que eu acho que combina mais para o meu tom de pele. Agora tem uma cor que foi super tendência na estação passada, mas vai aí permanecer, vai aí, a gente vai conseguir encontrar ela, né, enfim, cor raiz, que é o tom de vermelho. O vermelho estava super em alta, eu até no vídeo em que eu falei das tendências de outor do inverno, eu citei o vermelho, se eu não me engano, eu estava de vermelho. E o vermelho vai continuar. Então, dependendo aí da sua peça, se você comprou alguma peça que dá ainda para usar nessa nova estação, não precisa guardar, continue usando. Depois de ter comentado com vocês um pouquinho sobre estampa e cor, chegou a vez do tecido. E um dos tecidos que vai estar aí com tudo, e que eu já entrei nas lojas Renner, e assim, ó, eu vi uma coleção incrível, uma coleção bombástica disso, é o tecido, o linho. O linho, ele é super fluido, ele é fresco, ele impede aí que a sua pele fique suando, ele não gruda, ele é um tecido que é realmente a cara do verão, que vale sim a pena invertir, ainda mais por causa do modo que ele é produzido. Então assim, se joga, se tem uma dessas tendências aí que vale a pena, porque eu acredito que não vai ser só nessa estação, e sim vai continuar, e vale a pena você ter realmente aí no seu guarda-roupa, é o linho. A nossa quarta tendência, há quem diga que goste, e há quem revire um pouco os olhos, e eu fico com a segunda opção, eu assim, não me simpatizei muito com ela, mas é a bike short. Já ouviu falar? Pois é. Eu costumo ver lá nas redes sociais, pelas irmãs Kardashians, Kardashians Jenner, que são nada mais nada menos do que bermudas, com aquela pegada de ginástica. É uma bermuda que vai até a altura do joelho, mais ou menos, preta, coladinha, gosto meio duvidoso, é um gosto meio duvidoso. Agora o que não é nada duvidoso, pelo menos pra mim, é o cos, cos short. É aquele cos que é a cintura bem alta, que daí no meio do caminho, você vai ter um cintinho, você vai ter, né, uma amarração, e depois o cos continua. Vale tomar um cuidado também, pra caso você queira, por exemplo, ah, eu não quero dar uma evidenciada na barriga, então tome um pouquinho de cuidado, ah, eu também não quero dar uma evidenciada no quadril. Pra essas opções, sempre escolha aí um tecido mais fluido, que daí não vai marcar tanto no seu corpo, e também cores escuras. Então, por exemplo, se você optar por uma calça de alfaiataria, vai ficar super elegante, super em alta, super tendência. Não vai vir apenas em calças, mas também em shorts, bermudas, saias, então vale a pena aí, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, porque é um tipo de peça muito bonita. E antes da gente falar da última tendência, se você não me segue lá nas redes sociais, aproveita, que por lá eu costumo mostrar alguns looks meus, então tem sempre alguma coisinha, Facebook, Instagram, tudo patinetes. E falando da última tendência, eu já mostrei que eu comprei duas dessas peças aqui no canal, no último vídeo que entrou de favoritos, que é a calça Mom Jeans. É aquela calça que te favorece, aquela calça que tem cintura bem alta, e que muitas de vocês comentaram que também amam essa peça. Como eu falei, é aquela calça que ela tem uma cintura mais alta, os bolsos também são mais altos, tem aquela pegada de uma calça retrô? Sim, tem. Mas, é aquela calça que se você compra, você sabe que vai usar pra sempre, porque, de certo modo, ela nunca vai sair de moda. E tem aquilo também, a moda que faz é você. Claro que, sempre tem os desfiles, sempre tem as tendências, mas a gente veste o que a gente se sente bem. Houve aquela época do cos bem baixinho, sabe? Bem baixo, bem baixo, assim, ó. Que, ainda bem que não volta, né? Será que volta? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo pra mim, quais dessas tendências que vocês usariam, e quais vocês não usariam de jeito nenhum. Eu, com certeza, não usaria bike short, e, acho que não precisa nem de explicações, né? Se vocês quiserem mais vídeos como esse, comentem aqui embaixo também, porque é lógico que tem muitas outras tendências. Tem tendência de bolsa, tem tendência de sapato, de blusa, enfim, tem pra tudo. Comenta aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante aqui pro canal, e a gente se vê na próxima. Um grande beijo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.